Vamos tratar desse tema da delação ou colaboração premiada, que é uma novidade aí no nosso... Grande novidade. Primeiro lugar, a questão da delação feita por investigados ou réus que estão presos. E segundo, a garantia da impunidade de criminosos que cometem o crime e depois sabem que poderão se valer da delação ou colaboração premiada para não incorrer uma responsabilidade por isso. Então, como é que fica a questão da impunidade do delator, que é um criminoso que praticou o delito, como é a questão da liberdade de se fazer essa delação estando preso e se não existe uma tendência da autoridade investigante cometer abusos direcionando contra quem ela deseja a investigação e aquele delator, diante de uma vantagem que lhe é oferecida, fala qualquer coisa o que lhe convém. Como combater esses males da colaboração premiada para que nós fiquemos só com os benefícios que ela tem trazido para nós. Isso. De fato, a delação revolucionou a justiça para alguns réus no Brasil, mas existe essa tendência de o Estado abusar do seu poder. Por isso que existe uma Constituição, por isso que tem leis. Se você deixar por conta de agentes públicos fazer tudo e não impor limites, o risco é de haver abuso no exercício das funções, particularmente a função investigativa e acusatória. Portanto, se provar qualquer tipo de coação, mínima que seja, não há dúvida nenhuma, anula tudo. A delação coagida não vale. Como conciliar a necessidade de falar sobre as garantias constitucionais, a necessidade de falar também da eficiência do direito, da proteção da sociedade contra os crimes, sem ser mal interpretado? Como é que se coloca isso? Ou se o senhor é mal interpretado às vezes? Não, o truque é o seguinte, Cabez. Não, somos mal interpretados de todos os lados. Porém, existe um truque para isso. O truque é, primeiro, a sociedade não suporta mais a quantidade de crimes no país. A sociedade, então, reivindica uma resposta para tudo isso e ela está correta em pedir punições. Então, é isso de um lado. De outro lado, a sociedade tem que entender que para punir alguém e levar o cara para a cadeia, você tem que observar estritamente o que está na lei. Fora da lei não dá. Então, tem que respeitar a lei. Aí a sociedade começa a entender que está ok, então tudo bom. Aí o que ela pede? Então, muda a lei. Muda a lei para prender mais. Nós queremos mais gente na cadeia e tudo e tal. A sociedade não capta. Aí está o problema que as leis estão todas aí. Nós já fizemos 160 reformas penais de 40 até o mês passado. 160 reformas penais. Então, as leis estão aí. A questão é aplicar isso e dar a certeza do castigo. E o que a população está pedindo, não com essa linguagem que eu falo, mas em sentido técnico, é a certeza do castigo. Nós queremos que cada crime tenha a tua pena. É isso que nós queremos. A sociedade quer isso. E nós devemos lutar por essa certeza do castigo. Tudo que facilitar a certeza do castigo está ok. Está nesse sentido que a sociedade vem compreendendo. Nos últimos tempos aí, o meu discurso, é que é falar das coisas corretas pelo nome certo. Isso é isso. No fundo, é isso. Agora, a sociedade, como não tem bem noção de como funciona a justiça e a investigação, ela corre lá e diz, ah, então é a lei. Dá mais uma lei. Não é a lei. A lei já está aí. Agora é polícia para investigar. Não tem estrutura policial. A polícia está precarizada. Os seus meios materiais estão todos sucateados. Então, tem que dar força para quem tem o poder de investigar. O que muitos dizem que é o maior penalista do mundo, o professor Klaus Ruxin, quando ele define a teoria do domínio do fato, que o senhor foi um dos pioneiros em trazê-la ao Brasil. O que quer dizer domínio do fato? Como é que ela foi aplicada no julgamento do Mensalão e quais são os seus desdobramentos? Isso. De fato, a teoria ficou muito conhecida no Brasil, em virtude do julgamento do Mensalão 2012-2013. Quando julgava-se, então, vários membros do PT, etc., vários partidos ali, alguns membros de outros partidos. Em suma, ali, Joaquim Barbosa foi um defensor muito intenso da teoria. O que é a teoria é essa? O que é isso? Isso veio só para resolver um problema técnico do nosso mundo penal. Nada mais que isso. Concurso de agentes. Concurso de agentes. É o seguinte, em cima de um caso prático, na Segunda Guerra Mundial, aqueles que mandavam matar, e no nazismo, Hitler que mandava matar, você que manda matar, que coordena, que planeja tudo, tudo, você é um autor ou você é um mero partícipe do homicídio? Por quê? O executor é quem vai lá e dá um tiro no cara. Esse é o executor, esse é o autor, inequivocamente ele é o autor. E quem está por trás? Que programou, que planejou, que estruturou, que dividiu, que estruturou, inclusive, essa organização. Ele também não é o autor? Porque um é o mero partícipe, como se fosse nada um partícipe. E o outro é o autor. É injusto você punir como o autor quem dá um tiro na cabeça da vítima e quem está por trás e que organizou tudo. É mero partícipe. Quer dizer então, professor, que o crime que está lá na lei, o crime é matar alguém. Então, considera-se autor, antes dessa teoria, considerava-se autor aquele que puxa o gatilho. Que puxa o gatilho. Como a lei diz, matar alguém é o crime, só é autor quem mata alguém. Quem manda matar, não matou. Então, não seria autor do crime. Foi para corrigir esse tipo de extorsão? E foi com base na Segunda Guerra Mundial a partir dessa... Foi, Segunda Guerra e o nazismo de Hitler. Exatamente, com base nisso.